Uma mulher e um homem celebram em Buenos Aires 30 anos de casados. Convidam outros casais daqueles tempos, gente que não se via há anos. E sobre a toalha amarelenta, rodada para o casamento, todos comem, riem, brindam, bebem. Vaziam umas quantas garrafas, contam piadas picantes, engajam-se tanto de comer, de rir, quanto de almavinhas das costas. E algum momento, passado a meia-noite, chega o silêncio. O silêncio entra, instala-se, vence. Não há frase que chegue à metade, nem gargalhada que não sume, como se estivesse fora de um lugar. Ninguém se atreve a ir embora. Então, não se sabe como, começa o julho. Os convidados brincam a quem leva mais anos morto. Perguntam-se entre si. Há quantos anos é que você está morto? Não, 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 não. Dizem 20 anos, não. Você está roubando. Você leva mais de 25 anos morto. É isso. Alguém me contou, na revista, esta história de velhices e vinganças ocorridas em sua casa, na noite anterior. Eu terminava de escutá-la quando tocou o telefone. Era uma companheira uruguaia que me conhecia. Pouco. De vez em quando vinha-me ver para passar informação política ou para ver o que se podia fazer por outros exilados e sem teto, nem trabalho. Mas agora ela não me telefonava por isso. Esta vez, telefonava-me para contar o que estava apaixonada. Disse-me que finalmente tinha encontrado o que havia buscado. Sem saber o que buscava, o que precisava contar para alguém. E que, desculpa-se, eu, o incómodo, que ela tinha descoberto que era possível dividir as coisas mais profundas e queria contar. Queria contar, porque é uma boa notícia. E eu não tenho a quem contá-la. Contou-me que tinham ido juntos ao hipódromo pela primeira vez na vida e ficaram deslumbrados pelo brilho dos cavalos e dos bolsões de seda. Tinham uns poucos de peso e apostavam tudo. Se antes de que ganhariam, porque era a primeira vez e tinham apostado nos cavalos mais simpáticos ou nos nomes mais engraçados, deram tudo. E voltaram a pé absolutamente felizes pela beleza dos animais, pela emoção das corridas e porque eles também eram jovens e belos e capazes de tudo. Agora mesmo, disse-lhe, morro de vontade de ir para a rua, tocar corneta, abraçar as pessoas, gritar que amo e conhecer é uma sorte. Obrigada.